Fala galera, beleza? O que que é isso? Galera, tô com um jogo chamado Mother Mysteries Um monte de vocês devem conhecer, né? E eu estou com muito medo de sair pra fora, mas tem uma moedinha Que eu vou pegar Agora Moedinha Gente Se você falou comigo, eu gosto muito de pegar moeda Primeira Moeda Eu não peguei moeda Moeda Ixi Acabou Oxi Eu queria matar o assassino E agora? O que que ia acontecer? Os inocentes ganharam Gente, quem quiser jogar junto comigo Ou com minha mãe É só procurar Mãe Foxy BR Ou Tio Lion BR Mas agora eu tô gravando pelo celular da minha mamis Eu tô gravando pelo celular da minha mãe E agora é só fazer as coisas Já comprei uma caixa que vem essa faquinha Que eu já nasci no pior lugar de todos Mas agora é só comer Ai gente O que 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 é que é? O que é que está acontecendo? Inocente De novo Gente Aqui Eu nunca tenho sorte Porque, toda vez que eu vou ser as coisas, eu sempre sou inocente. Hino. Como na minha língua é hino. E o assassino já tá fazendo as festas. Genero! Gente, às vezes eu morro só porque eu pego dinheiro. Eu fico procurando dinheiro, dinheiro, cadê o dinheiro? Dinheiro não é que eu vou ver. Já morri. Olha onde que tem? Olha só. Ela deixa a pessoa congelada, né? Olha o assassino tá fazendo as festas. Oh, não. Gente. Gente, tá morrendo. Vou procurar a arma do xerife, sabe? É você, né, menina? Ih, que barulho é esse? Ai, gente, deve estar muito irritante pra vocês, né? Não é que eu acho. Eu acho que é o que eu faço assim. Eu acho que é o que eu faço assim. Gente. Morri. Foi um xerife. Muito. Muito. Eu atirei. Mas não consegui. Eu sabia que era aquele cara, gente. Eu pulei lá embaixo porque eu desconfiei dele. Veio pra tudo acima de mim. Então, aí eu fui lá embaixo. Devia ter ficado escondido? Devia. Não devia ter procurado a arma? Não devia. Mas aí o Rafa foi lá. Procurou a arma. Acabou morrendo. Oh, meu Deus. Gigi. Oi. Perninha chata. Gente, todo mundo foi morrendo. Só eu fui ficando vivo. Essa partida deu pra ser. Deu pro gato. Deu pro gato. E que eu vou. Eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Sai daqui. Olha aqui, minha. Eu vou pegar os caras de dinheiro. Oi. Ai, meu Deus do céu. A gente dá um medo. A gente dá um arreio pra você. Quem quiser procurar minha mãe, o nome dela é Mãe Foxy Pé. Pode, né, mãe? Procurar a senhora, né? Dinheiro. Eu quero dinheiro. A gente tem que ir pra cá. Cadê o meu facado até agora? Rapaz. Cadê o meu menino? Cadê o meu menino? Gente. Não vi nenhum branquinho de facado. Achei xerifa. Tá aqui. Suspeita. Aquele carinha tá meio suspeito. Gigi. Eu ganhei. Eu ganhei. Quem era? Quero ver que... Era ele, né? Não. Gente, eu não lembro de ter passado Por essa menina Pelo menos ganhei Fiquei vivo As pessoas que usam assim Podiam ganhar mais alguma coisa, né Tipo 20 dinheirinho 40, 50, 80, 80, 100 Só que não, né Não é pra tanto Que essa é a merda Oh, shit Olha o carinha ali, mano Ai, meu amor, tá dando Pio Ai, meu amor É a pior coisa do mundo Você tem que ficar com ele Mas dá uma atenção, querido Logo logo começa a ouvir faca Esse carinha Olha aí, porque a foca dele é rosa Atenção já Banheiro é dinheiro Dinheiro é o do banheiro Ai Ai Meu Deus do céu Morri Hoje Ah Nossa Um disparate, carinha Esse Eu ganhei Meu dinheiro Cara, vai lá E real Meu dinheiro Meu dinheiro Meu dinheiro Ficou ricão agora Gente, na hora de terminar Essa partida Eu volto com vocês Gente Voltei aqui Aquela partida já terminou E o cara Matou todo mundo Matou o xerife Matou todos Que raiva Olha, tô no placar Tô no level 20 20 20 20 20 20 20 40 40 Hum Olha só ele Olha só ele Olha só ele meu Nossa Vai logo no mapa Quer desbloquear Vai 10 mil anos depois Não Sai daqui Sou xerife Saga do meu xerife Quer ver? Assassina ela Não disse? Eu confiei na moça Gente, eu confiei na moça Essa moça vai lá e me mata Confiei na menina A menina Eu pensei que ela era do bem Veio até mim Me seguindo Foi e me matou Nossa Essa menina Chateia com ela Agora Eu ganhei meu dinheiro Nossa gente Gente, tô triste agora Pra terminar essa partida Eu volto com vocês Tá bom? Tchau Daqui a pouco eu volto